Se eu for a direita, vou ver se eu consigo chegar em Aroeiras, na feira de Aroeiras Mas por aqui talvez tenha muitos riachos Então a opção é subir aqui a esquerda que vou ter acesso a pista Chegar no sítio Camarai, ter acesso a pista para ver se conseguimos chegar em Aroeiras ou um buzeiro Vamos embora galera, convido a todos vocês aí a ficar conosco Porque eu não sei, a curiosidade também é como é estar as feiras nos dias de hoje Vamos embora, vamos embora, aquele abração É isso daí galera Tentar e sair da comunidade até chegar às feiras Ali tem um riacho que aparentemente deve estar com muita água Vamos aproveitar e dar aquela olhadinha Lembrando que estamos na comunidade de Carapebas Pessoal, que beleza, que riqueza, que alegria Meu bom dia a todos vocês que chegam por aí Nesse sabadão, dia 28 Dia 28 de maio Paulo, vai ficar na história Se você puxar aí nos últimos anos, com certeza aí Não teve um ano Pelo menos não lembro Se você se lembra, deixa aí nos comentários Que choveu com tanta intensidade Uma chuva tranquila, sem relâmpago, sem trovão Com certeza aí, todas as barragens, barreiras Deve estar todas as cheias Toda cheia Olha aí pessoal Esse riacho aqui está com muita água Eu não vou tentar colocar por dentro Aí pessoal, muita água Esse riacho aí, água escorrendo E continua chovendo ainda Então vou dar uma ré Não vou tentar ir por aqui Porque por aqui tem muitos riachos Se esse está cheio, com certeza Os outros também estão Vou dar aquela ré E vou subir galera Valeu, aquele abração Vamos seguir É isso daí pessoal Vamos pegar aqui Vamos sair no sítio Pedra d'água E de lá vamos nos direcionar Para um buzeiro E aproveitar também E mandar um abraço Para toda a galera aí Que são do interior Que são da nossa região Estão fora Em outras cidades Em outros estados aí Galera, vou falar para vocês É muita chuva Encheu tudo Aqui está escorregando um pouquinho Nesse ponto aqui Olha a água descendo Então, seguindo por aqui Nós passamos mais ou menos Uns oito a sete quilômetros Até chegar à pista A BR No caso E aproveitar e ver aí Como é que vai estar As feiras no dia de hoje Vamos embora? Convidando Muita chuva pessoal Muita chuva mesmo Eita Carini Chovei dor Pessoal Vocês que chegam por aí Pessoal Dá aquela moral Para o nosso canal Se inscrevam Compartilham Ajuda aí Pessoal É o canal aí Que mostram As coisas boas Que se tem Na nossa região As coisas legais Os pontos turísticos As áreas de lazer As feiras O futebol E por isso Precisamos muito Da sua ajuda Da sua moral Da sua força Daquela ajuda Especial E quem quiser Contribuir Para o nosso canal Fazendo aquele Superchete aí A gente agradece Durante as lives Quem quiser fazer Um pix Vamos deixar aí Na tela O nosso pix Digamos que você Está nos assistindo aí E está em outro estado Em outras cidades E é da nossa região E você Diga Vou dar uma moral Para o canal Não fique parado Vamos fazer Uma contribuição Legal para ele Então a gente Agradece muito Até porque Para fazer os nossos Vídeos Gastamos Porque Geralmente A gente faz Luz locomovendo De um lugar Para outro De carro Ou de moto Então Para fazer O nosso vídeo A gente gasta Um pouquinho Então a gente Pede a vocês aí Então pedimos A vocês aí Quem quiser Nos dar aquela Ajuda especial A gente Agradece muito E se você Não é inscrito Ainda nesse canal Chega se inscrevendo Pessoal Dando aquela Moral E vamos embora Vamos chegar No sítio Camará Olha A água escorrendo Aí pessoal Eita Alegria Alegria Eita Paulo É Muita chuva E continua Chovendo Olha Vou falar Para vocês Quem tem Aqueles Reservatórios De água Grande Com certeza Aí é só Alegria Porque está Enchendo Já encheu É Muita água Escorrendo Aí Nas estradas Aí Rapaz E formou Aí Bons buracos Só precisamos Estar Com muita Atenção Para não Correr o risco De cair Dentro De um buraco E ficar Aí Atolado Vamos tentar Subir É Isso Aí Pessoal De carona Comigo Se você Chegou Por aí Ainda Não me Conhece Eu sou Paulo Um dos Criadores Aí Do canal Não fique Parado Olha só A quantidade De água Lembrando Por aqui Que vamos Passar Por cima Da ponta Do rio Paraíba E vamos Aproveitar E dar Aquela Olhadinha Para ver Se aumentou A quantidade De água Do rio Não é Uma chuva Tão Grossa Tão Intensa Tipo Aquele Temporal Mas é Uma chuva Que está Durando Por muitas Horas Por aqui Já estamos Chegando No sítio Camará E aí Pessoal Vamos Simbora É chuva Né Cara Faz tempo Que tem Uma chuvada Como essa Dia Noite Né Vai uma feira Não Será que Tem feira Hoje Hoje é Boa Vamos Comprar Banana Pois é Tem que ir Demadugar Bora Simbora Vamos De carona Aí Engrossou Agora Vai aproveitar E olhar Como é Que está A feira Valeu Valeu Vocês É isso Daí Pessoal Muita chuva Eita Agora Está engrossando Muito Muito Mesmo Pessoal Eu vou Falar Para vocês Dependendo De algumas Regiões De algumas Cidades A chuva Traz O alargamento De pessoas Que moram Ribeirinho Ou lugar Muito Baixo E A gente Vê o sofrimento De algumas Pessoas Dessa Região Principalmente Aquelas Pessoas Que tem Bastante Dificuldade De fazer Ou de Morar Em um Canto Que não Alarde Não é Bom A gente Vê aí Pessoas Perdendo Os Móveis Casas Até Perdendo Perdendo Vida E No caso Aqui Dos sítios Da zona Rural É mais Tranquilo A água Tem bastante Lugar Para Escorrer Então Só se Realmente Aí For Uma Coisa Que Vier Para Acontecer Mesmo Mandada Pelo Senhor Então Mas Que seja Normalmente Que seja Uma coisa Normalmente É mais Difícil Ter aqueles Danos Como se Tem aí Alguma Cidade Por isso Fica Ao nosso Pedir Vamos Que os Governantes Do nosso País Vocês Que tem Aquelas Condições De mudar Essa Situação Pessoal Nesse Momento Aí Talvez Você Esteja Dentro De uma Casa Quentinha E Não Sabe Que Nesse Momento Nessa Hora Tem Pessoas Que Estão Desobrigada Porque Choveu Muito Casa Alargada Não Tem Para Onde Ir Então É Nessa Hora Vocês Que São Representantes Do Povo Precisa Estar Se Movendo Para Fazer Algo Para Evitar Que Aconteça Essa Situação Porque Chuva Vai Chover Sempre Uns Anos Chove Menos Outros Chove Mais Então A Água Vai Circular Pelo Mesmo Caminho Essa Água Por Isso Que Na Maioria Das Vez Acontece Esse Deslizamento Levando Muitas Casas E Muitas Vidas Então Fica Aí Aquele Pedido Especial Não Sei Se Vai Chegar No Ouvir De Alguém De Algum Representante Político Mas Vocês São Representantes Do Nosso Povo Então Fica Aí Pessoal É O Desafio Aí De Chegar Na Feira Livre Nesse Sabadão Só Uma Curiosidade Pessoal Vou Mostrar Aqui Temos Temos Um Campo De Futebol Olha Aí Pessoal Esse É O Campo De Futebol De Camará Olha Tá Cheio D'água Até Uma Lagoa Alagoa Encheu De Água E Muita Água Bebora De Uma Bussa Grande De Água Na Na Verdade É Um Barreiro Que tem próximo a estrada E ele já encheu Do lado direito E a água esborrou Para a estrada Pessoal estamos chegando Na PB102 Que temos acesso A um buzeiro Percurso tranquilo Estavam no sítio Carabebas São mais ou menos 8 km Até chegar Na pista PB102 Achar mais uma poça grande De água Na verdade é mais um barreiro Que tem aqui do lado esquerdo Que encheu E está Esborrando para a estrada Ali Passamos por um Que está aguardando Passageiro Eu não sei como é que vai estar A feira De um buzeiro Você tem que ter que ir Vamos lá Vamos lá. E como dá pra ver aí na nossa frente, a gente só não pode correr o risco aí de... Como são muitas aves escorrendo aí, de repente aí pode ter formado alguns buracos, né? Então temos que dirigir com cuidado. Pessoal, como dá pra ver aí na nossa frente, a tendência de parar de chover. Pelo menos por enquanto não, né? Pessoal, aqui chegamos na PB-102. Vamos direcionar a sentido a um buzeiro. Agradecemos a todos vocês que nos dão aquela força, aquele carinho. Valeu, pessoal, aquele abração, hein? Fiquem todos com Deus. Valeu!